A sorte não é algo que se cria com superstição. É colheita de bons atos praticados no passado, não apenas na existência presente, mas em todas as encarnações anteriores. Esses atos são chamados de karma. Esta palavra vem do sânscrito, que é uma língua antiga da Índia. Assim como o latim, o sânscrito é chamado de língua morta, por não ser mais falada. A tradução literal da palavra karma é ação, ou seja, ação praticada. Falada ou pensada. Mas karma não são vibrações mentais somente negativas, como muitos pensam. Todas as ações positivas, falada, pensada ou atos físicos, também ficam registradas no nosso inconsciente. Falava-se no passado que os pecados cometidos ficam registrados no caderno de Deus para ele, posteriormente, nos castigar. Esse pensamento errôneo leva muitos a terem medo de Deus. O karma faz parte da lei da mente, lei de causa e efeito, e lei de ação e reação. São a mesma lei. Quem planta, colhe. Toda ação gera reação. Se referem à forma de atuação dessa lei. Ao significado nela contido. Há pessoas que têm muita sorte. Isso acontece porque elas realizaram bons atos anteriormente. Sorte é a soma de muitas boas ações praticadas no passado. Muito obrigado.